Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, estamos chegando para gravar o vídeo de semana aqui na loja Vila Raul Cuplas André e como eu sempre faço no início do vídeo, vou mostrar os dados da loja para vocês aqui em vídeo, para que qualquer dúvida que surgirem vocês façam fazer contato diretamente com a loja, e eu não tenho vínculo com nenhuma loja, ok? Então vou apresentar os dados da loja aqui para vocês, aí está o Instagram da loja na parte superior do cartão, depois está o nome da loja, Cuplas André e Vila Raul, Praça Pascal Salsano aqui, que é bem próximo à Avenida de Comércio, todos os dados aí, até a página da internet, atrizado, todos os dados necessários para fazer contato com a loja, ok? Lembrando também, no início do vídeo, quem gostar do vídeo, deixa um joinha para nós, se não for inscrito no canal, se inscreva, faz um comentário que é importante, compartilhe o vídeo, ajuda demais o canal a crescer, está crescendo graças a vocês aí que comentam o vídeo, deixa um joinha para nós, então vamos ao vídeo aqui, então aqui tem esses enfeites de pássaros, né, vamos pegar aqui mais próximo, aqui tem uma referência do, a referência da peça, né, mais um valor, aqui são os pinguins, né, ok? Os pinguinzinhos aí, com valores deles também, pinguin dourado, aqui está as medidas dele, né, e o valor, que é R$19,16, seguindo em frente aqui, Estão mostrando aqui, o que der para mostrar, mas a gente mostra para vocês, né, eu acredito que aqui nessa loja, todos os produtos se encontram com os preços, né, e lembrando também, né, que os preços que aparecer no vídeo, é do dia que eu estou fazendo o vídeo, tá? Tempos depois, que alguém vê o vídeo mais pra frente, pode acontecer de não estar mais o mesmo valor, aqui nós temos Esse unicórnio, né, unicórnio com chifre, dourado, e o valor dele de R$11,20, diz aí que é cerâmica, diz que é cerâmica, ok? Mais um pouco aqui, essas alpacas, né, aqui estão as alpacas, no tom rosa, essa outra aqui, um pouco maior, né, um pouco maior, não, esmaltado, só um branco, Já mudando de prateleira, né, vamos ver essas cestas aqui para vocês, ó, mostrar aqui, é uma cesta oval aqui, não sei se não estou conseguindo ver valor Estamos aqui embaixo, bem próximo ao solo aqui, né, provavelmente seja essa daqui, vamos confirmar aqui, né, não, não é essa daqui não, esse aqui é outro material, é o material que está sobre o piso As cestas aqui, eu não estou conseguindo ver valor, vamos tentar mais uma aqui É, essa eu não estou conseguindo ver o valor, tem um aqui dentro, vamos ver se essa aqui, também não é, isso daí é do outro produto, está misturado Então vamos só mostrar o produto para vocês, né, e na parte superior dessa pateleira aqui, né, temos esses pratos folhas aqui Aí está com o fabricante, né, e tem esses adesivos no fundo aí, mas, infelizmente, está sem o valor, pelo menos esse daqui Desse da frente aqui, eu acho que tem alguma coisa aqui Está meio confuso, né, está meio confuso, então não vamos comentar esses valores, não, vamos só mostrar o produto para vocês Para a gente não cometer o engano aí, para falar preços diferentes para vocês e mostrar o produto contrário dos preços, né, vamos ver essa daqui, ó Também tem aqui, ó Folha, eu acredito que essa está correta, né, folha decorativa de cerâmica, costela de Adão, eu acredito que seja isso aqui então, né E o valor dela é de 43 reais e 98 centavos a unidade Esta daqui um pouco maior, né, seria o mesmo produto, vamos aproximar aqui É o mesmo produto, porém de tamanhos diferentes, né E o valor dessa daqui, segundo a etiqueta, que consta aqui, 71 reais e 94 centavos Essa de centro aqui Essa travessa folha aqui Vamos ver se a gente consegue ver se é realmente esse valor aqui Também tá, tá confuso Vamos pro próximo aqui então Um pouco mais acima da prateleira aqui Diz a etiqueta aqui Já montado com o vasinho, né Essa suculenta, vasos, mármore Como diz a etiqueta aqui No valor de 28 reais e 0,05 centavos Aqui vou mostrar pra vocês alguns pratos, né Aqui é um prato de sobremesa Vou mostrar o valor primeiro aqui pra vocês, né 23 reais e 74 centavos Vamos pegar ele aqui e tirar fora aqui Que tá um pouco escuro lá na prateleira Pra vocês terem a noção deles aqui, ó Uma cor muito bonita, né Tem aqui também Branquinho aqui Com sextavados, né Sextavados com valor de 17 reais e 99 centavos Esse outro verde aqui Também prato de sobremesa Este daqui pra 16 reais e 40 centavos Segundo a etiqueta que tá falando aqui Só tô comentando o que tá na etiqueta Mais um aqui Esse daqui é um prato raso 29 reais e 99 centavos Como diz a etiqueta Vou pegar aqui, pôr mais um claro pra vocês verem E dentro da prateleira aqui tá meio escuro Que talvez não dê pra ver direito Mais alguns aqui Esse daqui eu acredito que seja É um prato de vidro, né Exatamente, diz a etiqueta aqui 19 reais e 95 centavos Este de vidro Bem bacana também Vou só afastar aqui pra vocês verem Agora aqui eu vou mostrar pra vocês os abajur, né Inclusive em alguns deles como vocês podem ver que tá Já tá com as lâmpadas aí Então o preço dele aí, ó Atacado 29 reais e 99 E no varejo 34 e 48 A referência da peça E agora o produto por inteiro, né Na parte superior aqui Este daqui Vamos ver aqui e aproximar aqui O preço desse daqui é pra 249 reais E sem os centavos Diz a etiqueta lá Abajur importado Outro Continuando aqui com vocês Mostrando os abajur Mesma coisa que o raverno Atacado e varejo A inferior aqui mais outros modelos, vamos seguindo aqui. Seguindo aqui então nessa outra pateleira, temos aqui conjunto de 6 peças, taças de vidro, 210 ml, 59 reais e 98 centavos como diz a etiqueta. Subindo aqui na parte superior, mais aqui o jogo, também é jogo, jogo de copos de vidro também, 79 reais e 90 centavos 6 peças. Seguindo aqui, esse daqui no tom rosa, essas taças aqui no tom rosa também, também é jogo com 6 taças, 87 reais. Aqui nesse modelo, nesse outro modelo de taça aqui, também jogo, jogo com 6 peças, 89 reais e 90 centavos. Já com outro modelo e 300 e, vamos confirmar a próxima aqui, quantos ml né, 335 ml. E aqui também outro modelo né, cada modelo, esse daqui com a base aqui, talvez imitando bambu, alguma coisa assim, não dá pra saber certo. E o material aqui é acrílico, esse daqui é acrílico, não é vidro, esse daqui muito bonito aqui, com essas, é alto relevo, essa, essa planta aqui em alto relevo, e o valor é 149 reais e 78 centavos, conjunto também com 6, 6 taças. Aqui mostrando pra vocês as canecas, diz a etiqueta que é caneca de porcelana, umas estampas bem bacanas né, e essa daqui é o valor dela, o valor dela é 19 reais e 95 centavos, 350 ml o volume dela. Esta daqui com essa rosa bem bacana, aqui nós temos aqui nessa cor preta fosca, o interior esmaltado em branco, também dizem que é porcelana, essa aqui é pra 21 reais e 88 centavos, esta outra aqui, amarelo né, também 350 ml, amarelo, esse amarelo parecendo, até parece um veludo, o interior, o interno dela esmaltado em branco, e o valor dela aqui, 17 reais e 90 centavos, data de hoje. Vou mostrar mais um pouco aqui pra vocês dos abajures né, alguns modelos diferentes do que apareceu no vídeo anterior, esse daqui muito bonito né, todo ele em volta todo de madeira, para 129 reais e 90 centavos, vamos tentar pegar um aqui só pra vocês verem o interno dele, olha que bacana né, aqui ta o interno dele, e aqui vamos mostrar pra vocês algumas cúpulas né, com as estampas bem diferentes né, aqui ta a cúpula redonda, tamanho dela, aqui estão os preços né, de cada uma delas, sempre varejo e atacado, valores separados, então vamos mostrar pra vocês aqui, essas cúpulas aqui, vários tamanhos também né, essa, esta daqui, essa prateleira ta aqui né, olha, 34 reais e 27 e no varejo 41 reais e 10 centavos, vamos seguindo mais aqui, vamos seguindo mais aqui, agora esse lado da prateleira aqui, é sempre cúpulas e abajur né, somente a cúpula e o abajur, aqui nós temos uns preços diferenciados do que apareceu até agora né, aqui é R$ 31,77 e varejo R$ 38,00, mostrando esses produtos aí pra vocês agora, aqui desse lado aqui, umas menorzinhas né, umas cúpulas menores, e vamos pegar, mostrar pra vocês aqui, com valores dela, essa daqui ó, pis lá né, tecido, algodão cru, R$ 2607 e atacado R$ 29,98, como diz a etiqueta, aqui na parte inferior aqui, essas menorzinhas aqui né, bem menor, com valor aqui de R$ 18,03 e varejo R$ 21,95, aqui agora um pouco de abajur né, vamos ver o valor deles aqui, atacado R$ 79,90 e R$ 89,90, estamos só passando aqui, que é o mesmo valor, só as cores diferentes né, aqui já tem o outro modelo aqui, esse daqui de metal, e o anterior ali aparentemente, era madeira né, então aqui nós temos essa base aqui, madeira, e a haste dele aqui de metal, aqui diz a etiqueta desses daqui, atacado R$ 44,90, R$ 51,63 varejo, vamos só afastar um pouco aqui, pra vocês terem a melhor ideia, do tamanho deles, e na inferior aqui ó, uns menores, mais um pouco aqui, dos abajur, vai ser mais miudinho aqui né, este daqui, tá rasgado a etiqueta, então a gente só vai conseguir ver, o valor dele aqui no atacado, de R$ 29,99, mais uma etiqueta rasgada aqui, só com o valor só do atacado, é isso aí galera, vamos encerrando esse vídeo, então aqui na loja Cupros André Vila Hall, lembrando mais uma vez né, quem gostar do vídeo, deixa um joinha pra nós, compartilha o vídeo, faz um comentário, pra ajudar o canal a crescer, e até o próximo, se Deus quiser.